Música Saudade, saudade, eu entro no marco, saudade Eu pego meu canal e saio pra rua, saudade Só o povo, quem sabe encanta, quem sabe encanta Sim, e se eu não pego em me conformar, ou se eu levanto no meu Ao vivo no Instagram, ti, aceita que essa boquena só minha já tem outro No mundo novo, baixinho, baixinho, vai finalizar, vai finalizar Vocês comigo, ti, esquecer seu beijo em me conformar, ou se eu levanto no meu No mundo novo, baixinho, vai finalizar, vai finalizar No mundo novo, baixinho, vai finalizar, vai finalizar Aceita que essa boquena só minha já tem outro No mundo novo, finalizar, vai finalizar Finalizar, finalizar, vou te esquecer ainda não Tô pronto Beleza, vou fazer essa participação rosa